E aí meus amigos graças a Deus cheguei aqui né na entrega e aí ela vai descargar aí eu tô passei parando uma madeirinha lá descarregar porque eu tinha tem que arrochar para atravessar o marginal antes daí sim ai 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 tem mais essa ainda tem que passar aquele daquela marginal vou desamarrar isso aqui porque tem que desamarrar isso aqui ainda esse complemento aqui não paga a raiva do cara de desamarrar e amarrar ele a única vantagem de carregar complemento esse aqui da minha linha verde que o cara cara carregou ó eu carreguei o complementinho aqui a minha carga tá lá para voltar digamos assim a única vantagem é que a carga de volta tá certa já você eu carreguei o complemento para ele daí ele garante a carga para eu voltar aqui não é 200 pila ele paga para trazer isso aqui ó cê tá doido não é o bom é que o cara descarregou o cara pode se jogar lá carregar para voltar embora e volta levezinho né porque uma coisa levezinho descarrega lá do lado de casa aí esse led boy eu achei que não ia dar boa de descarregar ainda vai dar boa graças a Deus já tava entrei o desespero já vai dar só o olho meu patrão esse tempo tá um ai tá um chove para vergonha da sol esquenta da vento esfria e vamos mandar boa hein e fala meus amigos graças a Deus deu certo eu achei que eu não ia conseguir descarregar que nem conseguir carregar e que se eu descarregasse eu não ia conseguir passar o horário da Marginal que daí vai lá para Guarulhos tem que passar na Marginal e tem a restrição olha eu tava com um monte como é que eu vou falar um monte de expectativas e não não existe né expectativa quando o cara tinha alcançado alguma coisa sei lá sei lá sei lá tá bom tava um monte de pensamento e achando que nenhum ia dar certo e nem fendeu entenderam se não entendeu 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 não entendeu também sei lá ai 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 tá vindo lá ó cê tá doido e hoje é hoje é dia hoje é uma terça feira 13 e 20 da tarde dia 30 de agosto E hoje é meu aniversário E vou resumir com duas palavras Parabéns O dia de agosto é o dia do meu aniversário Estou completando 26 anos Estou velho pra caramba Estou quase querendo me aposentar E lá dessa vida Senta a noite 26 anos, só 13 já Ter o seu trabalho E lá sabe o que tem saúde Saúde, disposição Tendo força pra tornar todo dia E batalhar e coletar de sonho O que importa é isso aí O cara ter saúde, disposição Para ser humilde E o cara batalhar atrás do sonho O cara Vendo isso aí, o cara não consegue mais nada E hoje, temos como mais anos 26, né? Nem 6 para 12 Mas eu estou vendo É pra acabar, meus amigos É pra quem acha, né? Ah, quando o cara era mais pequeno O cara, nossa Esperava ansioso, né? Ficava com tantos dias Podia dar aniversário Não sei quem Parará Hoje o dia O aniversário é um dia normal Como qualquer outro Mas porém, o cara fica mais velho Só isso E aí, aquela pergunta, né? É mais um ano de vida ou menos um ano? Vocês estão mandando parabéns para o cara É só assim Ah, feliz aniversário E aí, vamos jogando-se o que E não sei o que E parará Não é mais um ano de vida É menos um Você está doido Aí De manhã Na batalha Trabalhando Como se fosse dia normal Porque na verdade É aniversário do cara e tudo Mas Não podemos parar, né? O ano passado Eu passei o aniversário em Maringá Também Viajando Depois que eu comecei a viajar Eu acho que eu nunca mais passei o O Natal E o E o aniversário já Muitos Mas eu sei A vida está escadendo E não estou também reclamando E ontem eu ganhei um presentinho Para dar o show Chocolatezinho Quase não gosta Você está doido Vamos dar Aô Temos quase Temos quase Meu Deus do céu Hoje é 5 e 10 Cara Você está doido Duas horas já Para chegar no Guarulhos E nada Olha o ônibus ainda Vai ser A pior parte É agora Essa partinha Que é coisa de Eu acho que dá uns Daqui lá Deve dar uns 6km Ela leva quase uma hora Para fazer esses 6km De tanto movimento Que tem Ainda mais que tem a obra E coisa arada Olha Só por Deus Ninguém respeita nada É Cada um por si Deus por todos Tu é doido Já parou tudo Eu estou com fome Não almocei hoje Comi um saladinho Agora de tarde Uma coladinha Pô é doido Mas mais tarde Tem med Né Vai me se danar Carregar lá Tomar um banho E se jogar lá Para o Sakamoto Lá Esperar a hora Da restrição Se é Que eu vou sair Antes No horário Da restrição Não sai só depois Se sair só depois Eu vou passar lá Também Que ninguém é bobo Já estou Torado Da fome Nossa senhora De céu E vamos Dar Linha E gurezas Pra quem achou Que não ia nem Descarregar Hoje Termina de carregar Tá bom demais Você tá doido Descarregar Amanhã Da correntinha Eu vou subir Com mais uma Fazer duas De novo E o pau Altara Ei Até que hoje Não tá Tão Trancado Tem dia Que eu pego A fila Lá Em cima Lá Lá Já comecei A gravar Pra trás Ainda Hoje Até que Tá de boa Aí 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 Ninguém Respeita Ninguém Isso é Zé Tchau Tchau